O domingo chuvoso fez todo mundo se agasalhar e molhar também. A Verônica saiu de casa bem cedo para não correr risco nenhum, mas acabou tomando muita chuva. Molhando na chuva, não tinha nem lugar para a gente ficar nem nada. Quando a gente chegou, a gente desceu ali, a gente não sabia nem onde que a gente ia ficar. Os candidatos procuravam um espacinho debaixo das tendas dos vendedores ambulantes para se esconder da chuva, mas não dava para todo mundo não. Os meninos estão aí tudo debaixo de chuva, tudo molhado, gente chegando aqui com os documentos tudo molhado, porque não tem tenda, não tem lugar deles ficar embaixo. E muita gente chegou bem antes do portão abrir, afinal, é um dia de definição. Essa é a definitiva, né, a que vai decidir se eu vou ou não para a faculdade. E tinha alguns apreensivos. Dá aquela tensão de ficar em uma sala com muitas pessoas que são competentes, e você tem que sempre tentar se destacar no meio deles. E todo mundo com o checklist feito. Eu trouxe o que pediu, né, que é a identidade, e o check-in de comprovação, e só estava um pouco molhado, porque com essa chuva também, né. As duas canetas também. Duas canetas, né. Transparentes. Isso, porque caso falhar uma, tem outra. Os portões foram abertos ao meio-dia no horário de Brasília. A Verônica, uma das primeiras a chegar, também foi uma das primeiras a entrar. E olha a quantidade de estudantes, todo mundo na expectativa. É, é só entrar e fazer a prova. Dá o seu melhor. Obrigada. Essa é a primeira etapa do Enem, que esse ano acontece dois domingos seguidos. A prova foi dividida. E hoje tem linguagem, comunicação, ciências humanas, e ainda aquilo que mais preocupa todo candidato, a redação. Vamos ver o tema e mandar ver, né. A minha expectativa é que seja um tema bom pra gente, né, que seja um tema que esteja atual. A Júlia estava confiante. A gente vem aprendendo o ensino médio inteiro, coisas da prova, conteúdo, e o que a gente tem que fazer aqui é aplicar os conhecimentos que a gente tem. E pra aplicar o conhecimento, tem que chegar na hora. Perto dos portões fecharem, virou aquela correria. À uma da tarde, em ponto, ninguém mais entrou. E por incrível que pareça, ninguém ficou de fora. Teve gente que já estava lá dentro e teve que sair correndo, porque errou o local de prova. Falaram o bloco errado. Vira o bloco. Mas atraso mesmo nós não vimos. Pra decepção do seu Sanael, que já estava com os lencinhos preparados. Esse ano parece que o pessoal já está mais precavido, né, inclusive deu som as duas pessoas atrasadas. Isso é bom, né, que as pessoas já estão mais espertas. Aí eu vou ter que voltar com meus lencinhos pra trás. Perdendo a chance de fazer a prova ou não tirando a nota desejada, o importante é não desistir. Que nem essas duas gêmeas aí, ó. Além da aparência, elas têm a perseverança em comum. Vão tentar o Enem pela quarta vez. Eu espero que eu dê conta de fazer essa prova, que eu tiro uma nota muito boa pra me entrar na faculdade. Na hora certa a gente vai conseguir. Tá torcendo. Demais. Boa sorte pra vocês. Obrigada.